Perdão, mãe Se a vida vira um mundo de botão Se a tela esfria a nossa solidão Se digitei errado Pra você Me dê, mãe Tua caligrafia 62 A pauta inteira pra eu saber depois Se eu não compartilhar teu sol num papiro Analógica a você Cartaz, um papel de bom O teu aroma de vinil me inspira Analógica a você Cartaz, um papel de bom O teu aroma de vinil me inspira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ela faz parte de uma geração De jovens cantoras e compositoras A impressão que as pessoas tiverem em relação a esse trabalho Dez anos Você acha que isso faz diferença ainda hoje no produto final? Sei O Guelan foi gravado no Toca do Bandido Mas foi todo pré-produzido dentro da minha casa Dentro da minha sala Eu não tinha infelizmente uma acústica favorável na minha sala Era uma sala toda de tijolos, uma clarabóia Era uma acústica ruim Pra efetuar a gravação Senão eu não teria gravado ali Foi uma questão de acústica Esses lugares sagrados como a Toca do Bandido Toca do Bandido Tom Capone criou uma casa maravilhosa Pensando na acústica Uma casa na qual ele morava Uma casa Enfim E eu teria feito isso com a minha casa Não tive a oportunidade porque eu ainda não tenho uma casa assim Acho que Invert Sangalo fez isso Pois é Na casa dela Exatamente Você faz isso quando você tem a oportunidade E uma grana Enfim E o Tom fez isso de uma forma muito orgânica Ele criou um lugar orgânico Todas as acústicas do estúdio são orgânicos Isso me fez querer gravar lá Porque a pré-produção foi feita em minha própria casa Nada que fosse além do orgânico Tem mais orgânico do que você acordar E Sei lá Pensar, executar e detestar Não tem Então Eu já havia produzido um disco no estúdio Tom E Quis gravar o meu lá Por esse lance Das paredes, dos chãos Todos Digo no plural porque existem tábuas no chão Que são Afinadas Você anda E existem ali instrumentos Terrestres Coisas lindas Cria isso Muitos artistas vivem o desafio da reinvenção a cada trabalho Isso de alguma maneira também te pressiona na hora de pensar no lançamento seguinte? Não como trabalho Mas como pessoa Eu me sinto... A cada ano que passa eu me sinto mais medíocre Sério? Sério? Sério Acho que eu faço o que eu faço há muitos anos Eu esqueci muito menos o que eu poderia saber E me empenho muito pouco para saber o que eu gostaria de saber Para empenhar tudo o que meu cérebro pensa A música é um exercício Diário, cotidiano Como um esporte A música é uma imensidão A imensidão é cotidiana E eu me sinto assim Eu gostaria de executar exatamente o que meu cérebro processa Como instrumentista Como cantora Como... Não sei Eu só gostaria de estar... Por isso que eu me sinto medíocre O meu cérebro pensa uma coisa E eu não sei fazer Eu queria conseguir Ainda está buscando isso ainda Não sei se eu vou conseguir alcançar O meu cérebro Não que o meu cérebro seja o máximo Mas é tanta informação, né? Que eu não sei nem onde vai parar isso daí Você participou de um projeto em que cantou músicas de Cazuza Um artista que despontou no rock E acabou bem próximo da MPB Quem vem com tudo não cansa Mete balanço Meu amor Me avisa e canta o coral E em teu sonho não cansa E você é uma artista que surgiu na MPB E agora também está incorporando esses elementos Como guitarra As batidas eletrônicas, enfim Essa experiência Tocando e cantando Cazuza Ele também mexeu contigo Até na própria gravação do Guelan, enfim O Cazuza é um poeta Que, enfim, retratou uma época Retratou uma indignação pessoal Retratou uma irreverência Uma personalidade Que respeitou a própria personalidade E quando eu fui visitar as canções dele Para acoplar a minha personalidade A minha musicalidade Foi interessante Porque eu me vi várias vezes diferente dele E amei E várias vezes parecida E o Cazuza é um cara de muitas ideias E muitas verdades ditas Enfim, de uma época em que se diziam coisas Muito bonitas E muito certeiras E infelizmente atuais Vamos ao intervalo? Você que decide Maravilha Primeira parada do refrão Daqui a pouquinho a gente volta com mais Maria Gadu Não saia daí